É isso aí pessoal, é a Rádio Multicame, estamos ao vivo pessoal, ao vivo, a polícia americana acaba de informar que prenderam o Danilo Cavalcante pessoal A polícia americana acaba de informar que prenderam o Danilo Cavalcante pessoal, aquele fugitivo que matou a namorada com 38 facadas e foi condenada a prisão perpétua Pegou o cara, pelo que estamos vendo nas imagens, pegou o cara inteiro, tá pessoal, não sofreu nada, nenhum arranhão, vai cumprir a peninha dele, né pessoal Vai cumprir a peninha dele, de prisão perpétua, tá pessoal, lá vai poder refletir um pouco sobre a maldade que ele fez do mundo, né gente Acabou a carreira dele ali, esse nunca mais o bom vivo, não vamos mais ouvir falar desse cara, entendeu, acabou a carreira dele É a Rádio Multicame, um abraço, tchau gente